Música Amigos, estamos aqui de retorno para estudar mais o capítulo da obra Garimpo de Amor, por Joana de Ângeles Hoje, falando do capítulo 12º, Amor e Família E Joana vai inaugurar o capítulo dizendo assim O amor na família constrói a sociedade do mundo Em diversas de suas obras, não apenas na obra Garimpo de Amor Mas, por exemplo, na obra Adolescência em Vida e muitas outras Joana sempre coloca que a família é o local sagrado Onde os indivíduos recebem as missões morais e são educados moralmente Para uma vida reta, uma vida ética e uma vida cristã E é na família que esses indivíduos vão receber esses ensinamentos Que os vão preparar para enfrentar os desafios fora de casa Só que nem sempre as relações de família são relações cercadas no mais puro e autêntico amor Nem sempre são relações amistosas, com temperança, com harmonia E, não raras vezes, muitos dilemas e conflitos emocionais Nascem no próprio seio familiar Lidar com essas questões não é fácil Requer esforço, requer trabalho e requer o exercício do amor Que começa com a paciência, com a tolerância e com a resignação Quando nós nascemos num berço familiar Somos unidos por aqueles rintes Por laços da carne Isso implica que temos um dever adicional O dever do respeito O dever de nos tolerar primeiro E é uma oportunidade ímpar na convivência diária e na convivência familiar Quando o ser pode ter oportunidade de uma convivência íntima Praticar e desenvolver as virtudes apregoadas pelo Cristo Todas elas nascidas no berço do amor Como o perdão Como a indulgência A misericórdia A caridade Sobretudo a caridade moral Aquela que não precisa de recursos externos Para que possamos praticá-la Mas que depende apenas da doação do nosso tempo Da doação de nós mesmos E aí Joana vai começar a obra dizendo Procedente do genitor por excelência O amor torna-se uma forma de ação emocional Que se transforma em energia A ser concedida a todos quantos se encontram próximos Da sua fonte de exteriorização É muito mais fácil Doar amor Para aqueles Com os quais não convivemos diretamente Porque é na convivência diária Que experimentamos as grandes alegrias da convivência As grandes surpresas do dia a dia Mas é também na convivência diária Que nos frustramos Que nos ferimos Porque é na convivência íntima Que nos abrimos De uma forma que em geral Não fazemos Para seres Que estão fora de nossos lares O que eu quero dizer? Quando nós, por exemplo Saímos da rua Para distribuir comida Para as pessoas que moram nas ruas Nós somos tomados Por um sentimento de amor muito grande Em geral Nós sentimos compadecidos Pela situação de penura e miséria Daqueles irmãos Isso se dá por uma série de questões É lógico que há a questão Do nosso lado Moral E da nossa consciência De que somos seres espirituais De que temos o dever De fazer a nossa parte Por toda a humanidade É lógico que há o ideal cristão aí É lógico que há o ideal cristão aí Mas também há Um aspecto Muitas vezes Relacionado Pela superioridade A maioria de nós Graças a Deus Não passa por misérias Muito grandes Do que aqueles Que estão nas ruas Sem teto Sem o básico Tentando subsistir E quando nós saímos Para ajudá-los Para nós extremamente confortáveis Quando nós vamos ao socorro De alguém E quando temos tudo E se alguém não tem nada É fácil se compadecer Mas quando nós convivemos Com alguém Que comunga Compartilha Dos mesmos recursos Que temos Que muitas vezes Carrega os mesmos Defeitos que temos É na convivência diária Que sentimos Eclodir isso Porque no contato Com o outro Carl Gustav Jung Mais uma vez Psiquiatra Psicanalista suíço Criador da psicologia Analítica Vai dizer que É na convivência Com o outro Que vamos projetando As nossas sombras O nosso ego sombrio E o que enxergamos De defeito no outro Muitas vezes É um defeito nosso Que na convivência Com o outro Conseguimos externar Então A família tem Esses quesitos Deve Transformar-se Em uma atividade Viva E pulsante O exercício de amar O exercício de amar Não pode ser morno Não pode ser teórico Não pode Ser preso Apenas Às Convenções É necessário Que nós sempre Nos esforcemos Que nos sintamos Incomodados Porque quando nós Saímos da nossa Zona de conforto Que conseguimos evoluir Que conseguimos Mexer por dentro Nos sacrificar Em nossas Más inclinações E em nossas imperfeições Para conseguir Angariar E conquistar As conquistas do espírito As virtudes E ela vai continuar Dizendo Para que atinja Esses diferentes níveis Torna-se Essencial Que se dirija A Deus É necessário É necessário Sempre termos em mente E por trás De toda Educação moral Ao amor O amor divino Que sempre nos deve Inspirar E que bom Que os lares Estejam pautados Na construção Nesse amor Que nasce Pelo amor ao Cristo E é interessante Porque numa família Em geral Nós temos Diferentes níveis Nem sempre Os pais ensinam O tempo todo Às vezes Eles aprendem Muito com os filhos E é necessário Que todos nós Tenhamos a sutileza De perceber Esses sinais Porque Somos todos Seres espirituais Exercendo Temporariamente Alguns papéis E A beleza Da criação A beleza Da justiça divina Está justamente Na inversão Desses papéis Que ocorrem Sistematicamente Para que nós Possamos nos colocar No lugar do outro E progredir sempre E aí Joana vai dizer Que a família Passa então A constituir O núcleo De maior necessidade Da sua vigência Da vigência Do amor Um lar Deve ser construído Pelo amor E é interessante Nós Elucubrarmos Sobre isso Fazermos Essas tímidas Divagações Porque hoje A conjuntura Familiar É bem diferente De alguns anos Atrás Alguns anos Atrás Uma família Era caracterizada Por um pai E uma mãe Que se uniam No matrimônio Davam Origem Aos filhos E constituíam A sua própria família Hoje Entretanto Nós temos Conjunturas Bastante Diferentes Daquilo que Conhecemos Por família Às vezes A família É formada Por uma avó E uma mãe Solteira Às vezes Por um tio E uma irmã Às vezes Por duas mulheres Que se consorciam Que vivem Uma relação estável Uma relação afetiva Às vezes Por dois homens Que da mesma forma Se aproximam Pautados No amor E que querem Construir a sua família E é interessante Como Joana Nessa obra Joana que tem Um profundo conhecimento Da psicologia humana Joana que fala De uma forma Tão verdadeira E tão próxima Tão contundente Como ela consegue Adivinhar E explicar Aquilo que sentimos Com tanta veracidade Como ela conhece As nossas emoções É interessante Que Joana Sempre foi falar Nos seus livros No amor No amor No amor Homens e mulheres Numa relação Formada por casais Do mesmo sexo Ou não Homens e mulheres São capazes de amar Então é interessante Porque a constituição familiar Embora hoje Tenha ganhado conjunturas Diferentes O amor Deve sempre ser A pedra fundamental Como sempre O amor De Deus O amor Pelo Cristo E toda família Não importa A conjuntura Que seja Erigida Com base no amor Com certeza Será bem sucedida E aí Joana Vai dizer Que No mesmo sentido Esse amor Não deve Privilegiar Os filhos gentis E generosos Em detrimento Daqueles que são Difíceis e atormentados Foi o que dissemos Nem simples laços De família São formados Apenas por simpatias As vezes As vezes Temos na oportunidade Da família Uma oportunidade Ímpar De dissolver Antipatias Anteriores E de santificar Essas relações Muitas vezes Aqueles filhos Difíceis E atormentados São os mais necessitados Do nosso amor É lógico Que é muito mais fácil Amar Aqueles com os quais Nos simpatizamos Aqueles Que nos Que admiramos Aqueles Que nos causam Júbilo Cuja conversa Por si só Já é um momento De júbilo De reconforto E de Gaudio Mas E os pais Difíceis E os pais Imaturos E os filhos Conflituosos E os filhos Problemáticos Não são merecedores Ou até mais Desse amor Porque ainda não Conseguem Perceber A extensão dele Por isso é importante Amar Muito Amar a todos Sobretudo Aqueles que tem Mais necessidade E aí Joana diz Que no começo Esse sublime Investimento Do amor É egoísta Permanecendo Na consanguinidade Ampliando-se Em outros relacionamentos Afetivos Até alcançar O patamar Da comunidade Que se quer conhecimento Do seu benefício Veja Dentro da instituição familiar Nós temos a capacidade De exercitar Aquele amor Que será o amor Pela humanidade inteira Que espraiaremos Por toda a comunidade A princípio Ele nasce egoísta Só entre os nossos Entes queridos Para depois ampliar-se Para fora de casa E é interessante também Porque Esse trecho da obra Nos faz pensar Sobre a importância Do evangelho no lar E que tem tudo a ver Com isso De usar o amor de Deus Como pedra fundamental Do amor familiar Quando nós realizamos O evangelho no lar Nós nos evangelizamos E evangelizamos também Aqueles espíritos Que comparecem A esses encontros Edificantes Para ouvir a palavra E para se beneficiar Dessa atmosfera Dessa atmosfera Santa E nós iluminamos Não apenas A nossa casa Não apenas O nosso prédio Mas a nossa rua Quissá O bairro inteiro Porque cada vez Que nós nos dedicamos A alguma ação Votada Devotada Ao amor Nós iluminamos A nossa luz interna Nos dizeres De Joana de Angeles Que bonito isso E ela continua Dizendo Que transformando-se Em vínculos De segurança E de estreitamento Das relações saudáveis E enriquecedoras Do clã É a consequência Natural do amor Então é importante Porque Hoje Na sociedade Em que vivemos Nós temos um convite Desesperado Ao relaxamento Do caráter Afluir Das pessoas E das coisas Só para dar vazão Às nossas paixões Por isso É necessário E hoje Nos devotarmos Ao amor Ao amor verdadeiro Ao amor cristão Para que possamos Sublimar Os nossos sentimentos E compreender A extensão Do amor divino Que vive em nós Ela vai dizer Uma atitude Enérgica Educativa Não implica Uma postura Agressiva Mesclada De violência E é interessante A gente falar Sobre esse assunto Porque os pais Em geral Têm dúvidas A respeito Do quão firmes Podem ser Com os filhos A pretexto De educá-los E de bem Encaminhá-los E para não Correr no erro De serem Agressivos Ou violentos E hoje Com as proteções Naturais Da lei Com respeito Às crianças E aos adolescentes Existe Existe muito Essa reflexão A respeito Dos castigos Das palmadas Se é permitido Ou não É interessante A gente Reflexionar Sobre essas coisas Porque se é na família Que o ser Tem que ser Encaminhado Se é na família Que ele recebe Todo esse arcabouço Moral Que o vai nortear Nas suas escolhas Da vida É necessário Que os pais Sejam enérgicos Não que sejam Agressivos Ou violentos Mas que sejam Duros e firmes É o que O apóstolo Paulo de Tarso Costumava dizer Temos que agir Com assertividade Sim, sim Não, não E hoje Devido à permissividade Ao tudo fruir Estamos estimulando A libertinagem E enfraquecendo Essas relações De respeito Dos filhos Para com os pais Dos pais Para com os filhos Que é tão importante Em todo tipo De relação Sobretudo Nas relações Familiares E essa energia Nada mais é Do que o exercício Do mais puro amor Porque quando o pai Ou a mãe Constrange O filho ainda criança A ir para a escola Quando ele faz Nemo Para não ir Que está muito cansado Que quer brincar Mais um pouco Que quer assistir desenho Na verdade Os pais Estão contribuindo Para a evolução Daquele espírito Que através da escola Vai ter os elementos Para o seu progresso Intelectual E também moral Porque a escola Também é esse agente De socialização Com os outros Então a energia É também Uma das nuances Do amor Quando esse amor Vai dizer Joana É vitalizado Pelos exemplos De paciência E de amizade Impede A virulência Da rebeldia E da tensão Doméstica Vejamos como É uma linha tênue De ser assertivo E ser firme Sem ser agressivo Sem ferir Sem machucar E é interessante Também Quando ela nos diz Quando o amor É pautado Na paciência E na amizade Mas aí Tem mais uma sutileza A amizade A amizade Entre pais E filhos Deve ocorrer sempre A amizade É um exercício Dos mais belos Do amor Mas é necessário Não confundir as coisas É lógico que os pais Têm que ser amigos Dos filhos E vice-versa Estimulando A relação de confiança Estimulando O respeito Estimulando A admiração E o próprio amor Mas O que temos observado É um movimento Insistente De equiparação Em que os pais E filhos Em certos momentos Passam a ser parceiros No sentido Pejorativo Do termo Concorrem Vestindo roupas Iguais Os pais Ou as mães Querendo vestir As roupas Dos filhos Participar Das festas Dos filhos Não sob o pretexto De observar Não sob o pretexto Da vigilância De acompanhar E de estar perto Mas de fruir Como se quisesse Voltar A adolescência Reviver a adolescência Na adolescência Na juventude Dos filhos Nenhuma condenação Com respeito a isso Cada um de nós É responsável Por nossas escolhas Nós entendemos Que a amizade No sentido Trazido por Joana É um conceito Muito mais amplo Muito mais profundo A amizade Também em relação Ao companheirismo Que falamos Num capítulo anterior Quando dissemos amor Quando tratamos O capítulo Amor e companheirismo Mas também Na amizade Que deve existir Entre os pais Entre o casal Entre os cônjuges Que é a grande Que é a grande base Do verdadeiro amor A boa convivência A compreensão O sentir-se à vontade E falar dos seus problemas Dos seus conflitos Se abrir para o outro O amor na família Constrói A sociedade No mundo É interessante Quando Joana Abriu o capítulo Com essa frase E coloca também Essa frase na obra É interessante Porque O mundo hoje É reflexo Do que somos Em nossas famílias Não é diferente Porque As matrizes Que nós vamos Enraizando Psicologicamente Elas tomam Por base Essas vivências Da primeira infância Da educação Que recebemos Em casa Se somos Bem educados Se somos Atenciosos Se somos Compreensivos E respeitosos É porque Recebemos em casa Esses valores É lógico que Existem casos De pessoas Que não fazem parte De um lar equilibrado Não tiveram Esse privilégio De um lar feliz Pautado nessa Educação moral E mesmo assim Conseguem Levar isso adiante Levar uma vida digna A base A base do seu Próprio esforço Mas em geral Nós levamos Para fora de casa Aquilo que temos Dentro da família Veja a importância Veja A importância De sempre Colocarmos O amor No pedestal Dentro de nossas famílias Nós estamos Repercutindo E construindo A sociedade Que queremos Através das nossas ações Por isso que Dizemos popularmente Se queremos mudar o mundo Que devemos mudar Primeiro a nós mesmos Dentro da família E aí ela vai dizer Que Não raras vezes Muitas famílias São verdadeiros Redutos de batalha Campos de batalha E ela vai dizer Que em razão disso Maior Deverá ser O investimento Do amor Que não seja As provocações Nem as desatinas De seus membros Se nós passamos Por situações difíceis E dentro de nossa Própria casa Temos um inimigo Declarado É lógico Que será muito difícil Exercer o amor Com tanto Desprendimento Como Cristo Nos ensinou Mas o respeito O respeito As relações Familiares O respeito A esses laços Corporais Deve sempre existir Que nós possamos Não resistir Que nós possamos Resistir As provocações Não cair em discussões Infrutíferas Nunca Partir para a violência Que sejamos Aqueles Que recuamos Que renunciamos Que damos um passo atrás Que quando ofendidos Nos calamos E nunca retribuamos É difícil É um exercício Muito difícil Mas extremamente necessário Principalmente Quando falamos Nesses laços De família Por outro lado A verdadeira União dos cônjuges Que saberão renunciar Aos caprichos egoístas É interessante Quando Joana Começa a dizer isso Porque O matrimônio É um exercício Incessante Para o perdão E um convite Para a caridade moral Porque no momento Em que temos Essa relação íntima Nós renunciamos A solitude A nos permanecer Sozinhos E Demos um passo Para ter uma comunhão Com o outro Para ter essa convivência Com o outro E precisamos Renunciar Ceder um pouco Do nosso espaço Para que o outro Possa se aproximar Precisamos Rever os nossos conceitos E trabalhar Os nossos defeitos Porque aqueles defeitos Criam atritos Com o outro Então é interessante Esse tipo de experiência E ela vai dizer Essa renúncia Se dá a fim De não perturbar A prole E isso representará O maior investimento Para o sucesso familiar Se vivemos Um matrimônio Difícil Desafiador A maioria dos casais Se não todos Passam por problemas Por oscilações Por desafios Que precisam superar Faz parte Da convivência Mas Se há filhos E Emmanuel Vai falar muito Sobre isso Na obra Vida e Sexo No capítulo Intitulado Filhos Quando há filhos O dever E a responsabilidade É ainda maior Quando há matrimônio Emmanuel Sempre Incentiva Persista Persevere No matrimônio Mesmo que hajam Conflitos Que hajam Sabores Que hajam Discussões Tente contornar Não desista É lógico que Para a lei de Deus Não há indissolubilidade Do casamento E o divórcio Veio trazer Na lei humana Aquilo que já aconteceu Em termos de afetividade Quando duas pessoas Optam por se divorciar No mais das vezes Já se divorciaram Em termos afetivos No amor que sentiam Mas Não buscar O divórcio Como primeira opção Insistir Perseverar Contornar E quando há filhos Repensar Mais ainda Repensar Mais ainda Porque Não que Os filhos Não possam ser Bem encaminhados E não venham Se tornar Homens de bem Com pais Separados Mas Ser criado Num seio familiar Equilibrado Com uma relação De matrimônio Honesta E fiel É um exemplo Muito representativo Para a vida dos filhos E para os desdobramentos Da vida futura Dos filhos E isso É um grande investimento Um investimento Espiritual E aí Joana Vai terminar o capítulo Dizendo Que pode ser o caso De recomeçar O amor Desconsiderando Os sentimentos feridos Exercitando perdão Descobrindo novas fontes De inspiração É necessário Sempre nos redescobrir Porque se nós Vamos caminhando Nessa existência O nosso parceiro Também vai E juntos Aquele amor Vai se fortalecendo Vai crescendo De tamanho Vai se espalhando E vamos Encontrando No próprio amor A fonte Para continuar Alimentando E quando ocorrer Que a situação Se apresente Quase insustentável Há um recurso De que o amor Nunca pode Prescindir A oração Como nós Usamos pouco A oração Vai dizer Irmã do Em nenhum De suas mensagens Se nós Soubéssemos O poder Da oração Usaríamos mais vezes Para diversos Fins Amigos Eu particularmente Tenho pensado Muito sobre isso E praticado Como a oração Tem causado Refrigênio E tem Nos livrado De muitos De muitas situações Conflituosas Não que nos vá Evitar Nos vá fazer fugir Dos problemas Mas vai nos fortalecer Muita paz Até a próxima Seja Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz